Olá, muito bom dia! Sejam bem-vindos ao canal Onde Ver é Aprender. Se já pensaste alguma vez como é que se faz uma escala de tons com lápis, garantindo que elas são graduais e perfeitas, e para que é que essas escalas servem depois, então este é o tutorial certo, porque eu vou mostrar duas formas, vou mostrar passo a passo, duas formas de fazer essas escalas. E depois, com exemplos práticos, vou-te dizer para que é que elas servem. Por isso, vai valer a pena ver este tutorial, não percas. O que nós precisamos fazer é construir uma escala controlável, controlada. Vamos fazer aqui uma linha, e vamos dividir aqui em 8, para fazer aqui uma espécie de régua. Bom, a escala é uma régua, não é? Só que aqui é de tons. Podiam ser 8, 9, 10, dependendo do que vocês quiserem, mas eu com 8 consigo fazer aqui uma divisão. Consigo fazer aqui uma divisão em 8 espaços, em 18 quadradinhos, ou 8 retâneos. O que é que eu vou fazer então? Vou com este lápis, que é um HB, o lapiseiro HB, vou preencher esta escala, e conseguir uma escala de tons harmoniosa e controlada. Vou fazer um tracejado, regular, e com a mesma pressão, aqui nesta minha régua. E agora, vou fazê-lo, nos 7 primeiros quadrados. Bem, vocês têm que fazer isto, para fazerem uma escala, e para terem uma escala perfeitinha, façam isto com mais cuidado, ou seja, os espaços o mais regulares possíveis, para que a escala fique certinha, certinha, certinha. Eu estou a fazê-lo aqui mais rápido, para vos mostrar lá, para não ficar aqui um vídeo muito comprido. E aqui, o que interessa é o efeito prático deste tutorial, para vos mostrar aquilo que eu quero mostrar. Chega a este nível de perfeição. Mas vocês tentem fazer o mais perfeito possível, façam várias vezes. Portanto, fiz 7 dos 8 espaços. Agora, vou fazer o mesmo. Vou começar outra vez no princípio, com a mesma pressão. Vou mudar aqui a direção dos traços. E vou preencher, não 7, mas 6. Está vendo? Fica mais escuro, porque estou a aplicar uma camada, com a mesma pressão, com o mesmo carvão, com o mesmo lápis, em cima da anterior. Então, fica mais escura, não é? Como fica mais escura, então, estou a encontrar um novo tom, diferente deste. Agora, vou fazer outra camada, nos próximos, que já são só 5. Estou a fazer rapidamente, para vocês verem o efeito que eu vos quero mostrar, em termos didáticos, mas vocês façam isto com calma, com a mesma pressão, pensando um bocadinho, para ficar a coisa aqui perfeita. Fiz 5, agora vou fazer 4. Vou fazer agora, pintar 4, desenhar 4, riscar 4, chamem-lhe o que quiserem. Se quiserem ter mais, podem virar a folha, porque esta folha está colada, por causa do efeito do, para ter o efeito, para ter a filmagem. Mas, vocês, se for mais simples, para encontrar traços diferentes, virem as folhas, virem a folha, não façam uma rotação na folha, para fazer os traços mais, mais facilmente, em termos das linhas. Agora, vamos pintar 2. E agora, vou pintar o último, com a última camada, que é a sétima. O que é que eu tenho aqui? Tenho aqui uma escala de tons, que é proporcional, ou seja, a diferença que há entre os tons é regular, não interessa se é muito intensa, se é muito curta, mas, como eu apliquei uma camada, outra camada, outra camada, eu tenho uma diferença de tons regular, entre este e este. E, portanto, eu consigo ter uma escala de tons correta. Aquilo que interessa, mais do que ter o tom mais forte e o tom mais claro, é ter uma graduação regular. Já vos explico para quê. Pronto, e consigo fazer isto com este método. Outra vantagem desta escala, de feita assim, é que eu consigo controlá-la. Vamos fazer aqui um exemplo prático, vou pôr aqui um cubo, vou fazer aqui um cubo, ok, um cubozinho, e agora vou pôr a luz vinda daqui. Ou pensar um bocadinho neste objeto, na cor, na luz que está aqui, e na escala de tons que eu tenho, eu consigo controlar e aplicar corretamente os tons que quero, não ao calhas. Então, o que é que eu vou pensar? Bem, deixo este tom em branco, posso deixar em branco, que a luz vem de cima. Muito bem. E depois, destas duas, qual é o tom mais escuro, ou seja, qual é que recebe menos luz, é esta e a seguir esta. Então, relativamente a esta, esta diferença entre a primeira e a segunda é grande? Sim, é grande, porque a luz vem daqui. Portanto, eu vou escolher, talvez já não o primeiro tom, não, eu perdo bastante luz, mas vou escolher este tom para colocar aqui. Portanto, sei que vou aplicar duas camadas com o meu lápis, que utilizo no desenho para fazer, com que fiz a escala de tom, e com que agora sei que controlo, perfeitamente, a minha superfície, com duas camadas. porque eu quis, porque eu intuí, ou seja, porque eu analisar a luz, eu analisar o objeto, decidi colocar esta. Agora, a face que está mais contra a luz, a face que está mais oposta à luz, vai receber menos luz, portanto, vai ser mais escura. E eu vou escolher, eu vou escolher, por exemplo, este tom ou este. E vou escolher este, portanto, eu sei que este tem uma, duas, três, quatro, cinco camadas. Eu vou fazer, vou pintar aqui, cinco camadas, ou escolher este, cinco camadas. Eu executar, duas, contar para vocês verem. Três, quatro, e agora cinco. eu escolher, ao decidir e aplicar estes tons, o que eu sei é que vou obter os resultados que eu decidi. Podemos estar a fazer uma má avaliação das sombras, mas anulo um grau de erro, que é, uma vez escolhido o tom, certo ou não, eu aplico o tom correto. o que é que eu sei com este mesmo? Se, no mesmo espaço, no mesmo desenho, eu colocar aqui um cubo, neste caso, um cubo, em que só vejo dois lados, não é? E sei que a luz, não é? A luz tem esta direção, quando ela tem a mesma direção, o que eu sei é que, ah, esta, comparo, não é? Esta superfície tem, basicamente, o mesmo luz, e, portanto, vai manter o mesmo tom que esta, e depois escolho, ok, esta aqui, que é bastante, ah, está oposta à luz, mas não tanto como esta, mas está mais do que esta, então, eu, se calhar, vou escolher um tom intermédio, e vou aplicar-lhes, portanto, uma, duas, três, quatro. Portanto, este cubo está na mesma, na mesmo espaço, não é? Não é? Mesmo espaço, um, dois, façam isto mais devagarinho, está bem? Três, quatro. Ok? O que eu decidi foi, aquele cubo, quando comparei, e quando verifiquei, a exposição à luz, não é? as faces expostas à luz, eu decidi que este cubo tinha estes tons, e estou mais certo do que estar aqui a inventar, olha, vou aproximar-me deste, etc, escolho, tenho aqui um racional, ok? É esta que é a lógica desta metodologia. A mesma coisa para as sombras, se eu agora sei que esta sombra, não é? esta sombra aqui, esta sombra aqui, se eu lhe quiser dar o mesmo, faço, escolho aqui o tom, normalmente o tom das sombras é um tom bastante próximo do último tom, o tom mais escuro, ou ligeiramente inferior, e portanto eu aqui, posso chegar aqui, um, dois, três, quatro, cinco, entre o quatro e o cinco, escolho, e vou fazer aqui também, quatro, uma, para que vocês façam isto mais devagar, duas, três, quatro, e depois, sei também, que aqui o nosso, este cubinho, não é? Este nosso cubinho, também vai ter a mesma sombra para que está na mesma superfície, não é? Sei também que, um, dois, vamos ver só para exemplificar, três, e quatro, depois há sempre aqui umas zonas, na proximidade do couro, que são mais escuras, não é? Quando acrescento um tom, e acrescentar um tom, é pôr mais um risco neste caso, não é? Por isso é que é controlável. Esta é a lógica das escalas de tom, que servem para alguma coisa, não é só fazer escalas de tons, temos que as ver, que têm que ser graduais, e depois temos que ser, que as poderem utilizar, temos que dar-lhe um tom prático, é aqui, é assim que as escalas de tons funcionam, é isso que eu vos quis ensinar. Há outra forma muito interessante, que nos permite fazer escalas de tons controladas, é utilizando as referências, que os fabricantes nos dão, quando constroem os lápis, portanto, e com os níveis de dureza dos lápis. Tenho aqui uma caixa, com seis lápis entre o 8B e o HB, e vou construir aqui uma escala de tons, com estes lápis específicos, aproveitando esta informação, que o fabricante nos dá. Vamos fazer aqui, a mesma linha, e vamos dividir aqui, então em oito, oito, porque já dividi a anterior em oito, e gosto de dividir em oito, é mais simples, vou dividir em sete, e então tenho, só vou ter seis lápis. E agora, vou aplicar aqui, os tons, ou, começar aqui pelo tom, mais escuro, o 8B, e vou pintar aqui, pintar, porque agora já não vou, fazer tracinhos, eu vou, pintar a superfície com o carvão, com o lápis 8B, esta superfície, com a marca, com uma única, portanto, como se estivesse a pintar, por isso é que eu já me pintar, e não é desenhado. não estou a fazer riscos, com o lápis 8B. E depois, sigo, para o nível seguinte, do fabricante, que é o 6B, e pinto, o próximo quadrado. Aqui já não há, aquela questão, de fazer, os, camadas, com os vários tons, porque, os níveis de dureza, que o fabricante nos indica, já determinam, já determinam, uma capacidade, de deixar o carvão no papel, e portanto, os mais macios, 8B, deixam mais carvão, e portanto, temos um tom mais, escuro, com o lápis, 8B, do que com, o, 6B, e agora estou, a usar aqui, o 4, o 4B. Agora vou buscar, o 2B, e aqui pronto, ponho sempre a mesma inclinação, que é a inclinação mais, normal da pintura, o lápis, que é esta, aqui esta, aqui do nózinho, agora o B, aqui a forma de, e o, por último, o HD. Ok. Com a mesma pressão, etc., mas aqui a preocupação, não é tão grande, porque, o, o, o fabricante, deu-nos estas, informações. Agora, nesta caixinha, eu tenho, as cores mais escuras, isto quer dizer que, ok, eu utilizei aqui, 8B, 6B, 4B, 2B, o B, e depois, o que eu devia ter, o que eu devia continuar, se estivesse outros lápis, era continuar aqui, para o H, para o 2H, para o 4H, para o 6H, para o 8H, e depois, uma outra, portanto, eu devia, mas não tenho, não tenho estes lápis. agora, esta escala, que está aqui, se quiserem, é uma escala, que me dá, tons escuros, não me dá, os tons das luzes, portanto, mas eu permito, fazer um desenho, controlado, com o controle, que eu tive, na outra escala. Vamos fazer aqui, o nosso cubozinho, para vocês, verem, como é que isto funciona, com estes, com estes, com os próprios lápis, do fabricante. Vamos fazer aqui, o nosso, o nosso cubo, em três dimensões, mais ou menos, e vamos pôr aqui, a luz, a vir aqui, deste lado, ou seja, temos aqui, um lado, bastante oposto, e depois, temos aqui, dois lados, que recebem luz, este mais, e este menos. Recebem, por exemplo, se a luz viesse, mais de cima, eu teria, maior diferença, que este mais claro. A luz, vem um bocadinho, de cima, mas, mas, apanha também, aqui, um bocadinho, deste lado. E portanto, quando eu escolho, aqui, aplicar as minhas, os meus tons, eu sei que, vou dar aqui, neste tom, não, estou aqui, nesta escala, vou dar aqui, neste tom lateral, o B. porque tem alguma, tem alguma, sombra, sim, não está completamente, escuro, não, não, não é o lado mais oposto, não é? O lado mais oposto, vou pintá-lo, com 6B. Percebe sempre, posso pedir por o 8B, mas não, vou pôr aqui o 6B, reservando aqui o 8B, para, coisas, completamente, escuras. Ok? Portanto, vocês, o que nós conseguimos, foi neste cubozinho, definir, a, forma, como esta, que é mais oposta, em face a esta, tem, a, a diferença de tom, que há. Agora, em cima, a minha questão é, então deixo em branco, não é este, deixo em branco, ou seja, está esta diferença tão grande, ou não? Ah, não, mas também vou pôr o HB, porque senão é muito próximo, ele recebe mais luz, devia ser um 4H, ou qualquer coisa. Há uma maneira de resolver, sim, há uma maneira de resolver, que é, aplicando menos força, num HB, ou num 8B, etc. E se eu quiser aqui, tentar, simular aqui, algo, porque ele não está direto, não é esta, não é? É esta, porque ele não está, diretamente, a luz de cima, sei que há alguma luz, mas não completamente incidí, portanto, estou a utilizar um lápis de HB, para sombrear, devagarinho, mais lentamente, e conseguir um tom, mais baixo que este, com menos pressão. Eu também consigo fazer, se quiser pegar aqui, no 8B, eu também consigo tentar, imitar esta, esta escala de tons, com um único lápis, que começa aqui, com a pressão normal, não é? Para fazer o, o 8B, e depois tento, baixar, aqui a pressão, tento ainda baixar, aqui a pressão, para o 4B, tento baixar, a pressão, para o 2B, baixo a pressão, ainda para o 2B, baixo mais a pressão, para o HB, e continuo aqui, a fazer, uma escala, não é? Eu consigo fazer uma escala, e só que, esta escala, além de eu ter que, variar a pressão, para fazer isto, eu depois, tenho que, imaginar, qual é a pressão, não é? Que eu, se eu meti aqui o 6B, que era, eu metê-lo aqui, não é? O 6B, neste caso, sei, vou procurar o lápis 6B, se for fazer um cubo, com esta, com o mesmo lápis, mas com uma escala, que eu fiz, com diferentes pressões, eu tenho que calcular a pressão, que eu utilizei aqui, e por dela aqui, portanto, estou a, colocar algum nível, de erro, portanto, é mais fácil, para qualquer desenho, pegar, numa escala, regular, seja, com o lápis, e com vários sombreados, como fizemos, na primeira parte do exercício, ou, com a escala, do fabricante, a partir daí, eu consigo, determinar, corretamente, e colocar nos desenhos, o tom, que eu escolho, e depois, é uma questão, de escolher corretamente o tom, num edifício, ou num, sabendo que, aquelas faces, que estão com uma determinada, inclinação, face ao sol, face à luz, vou tê-las todas, com um determinado nível, e as que faço, mais expostas, vou ter com menos nível, e eu, ao escolher os tons, que vou utilizar, para esses espaços, sei colocar o tom, certo, desenhar o tom, certo, a partir, de uma escala, com os lápis, fabricante, ou de uma escala, com, sobreposição, de camadas, regulares, é isto que eu vos queria dizer, divirtam-se, a fazer desenhos, a partir branco, com as sombras, corretas, com os tons, corretos, eu vou fazer, mais tarde, um tutorial, sobre, como pintar as sombras, a cores, e vou revelar, já aqui, um bocadinho, do segredo, essa lógica, não foge muito, desta base, ou seja, também tem, um bocadinho, deste racional, que estivemos aqui a ver, para conseguirmos, depois, com cores, aplicar os tons, e portanto, as sombras, corretas, das nossas pinturas, a cores. E pronto, chegámos ao fim, deste tutorial, espero que tenha sido útil, para ti, faz as tuas escalas, devagarinho, perfeitas, e depois, utiliza, essas escalas, nos teus desenhos, caras, de edifícios, do que for. Já agora, se gostaste deste tutorial, tenho certeza que vais gostar, deste aqui, que toca o mesmo tema, incorporando já, a questão da cor. Obrigado, por teres visto este vídeo, subscreve o meu canal, ativa o sininho, para saberes, quais são as próximas novidades, que temos para ti, comenta, dá o like, etc, e já agora, a minha recomendação, é que sejas muito feliz. Obrigado.